Não me venha com deseja Crying over You left me waiting in the rain I know it's over I'll never be the same again Esse é mais um CD com a qualidade do DJ que é top Mixagens ao vivo DJ Tassi do Ordinário I'll never be the same again Esse é mais um CD com a qualidade do DJ Descubre the night on your way I'm sure it's over And how it's failing now in the rain Fights in time, weigh the heat And I could close lost in my dream Can't escape, won't fly CD volume 11 F-250 Negona Tremião I'm sure it's over My heart is failing now in the rain Não somos melhores que ninguém Apenas fazemos diferente Sempre a mesma coisa A gente cria e a concorrência copia